A chuvarada e o vento dos últimos dias fizeram a correnteza do mar trazer muita sujeira para as praias da região. Em Balneário Torneiro, em Jaguaruna, por exemplo, os galhos e troncos de árvores tomaram conta da faixa de areia. O Leandro aproveitou a folga para curtir a praia com a esposa e o filho. A família mora em Criciúma e veio aproveitar o dia aqui na tranquila praia de Balneário Torneiro, em Jaguaruna. Aproveitar que não é sempre que dá para dar uma fugida da rotina. O André é motorista, chegou de viagem e também aproveitou a folga para curtir com a esposa e o afilhado. Aproveitei com a família, peguei o afilhado para dar uma volta aí na praia, mas as madeiras aí estão meio complicadas. Gente, hoje é mais um daqueles dias bonitos, ensolarados, sabe, que dá para vir para a praia para curtir com a família. Só que o fim de semana, durante o carnaval, deu muita chuva, vocês sabem disso, né? E aconteceu isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Essa aqui é a praia do Balneário Torneiro, em Jaguaruna, que fica pertinho do limite com o Balneário Rincão. E o mar acabou trazendo muito lixo aqui para a praia. A gente pode ver galhos de árvores trazidos aqui para a faixa de areia. Vou pedir para o nosso cinegrafista Gustavo Souza mostrar para a gente um pouco mais ali, ó. Um tronco de árvore trazido também. Então veio muita sujeira aqui para a praia. Nesse outro ponto aqui, ele vai virar para a gente agora para mostrar lá também, lá no mar a gente consegue ver uma família brincando, se divertindo. E mais ao lado ali também, mais galhos e galhos de árvores. Não só isso, também tem muita sujeira, sujeira produzida por nós seres humanos trazidas aqui para a praia. Vou mostrar aqui para a gente também, ó. Uma garrafa aqui na praia também trazida pela correnteza. Então, muita sujeira e quem vem se divertindo aqui acaba tendo que conviver no mesmo espaço que toda essa sujeira aqui em Balneário Torneiro, em Jaguaruna. Os lixos trazidos pela correnteza não deixam só a praia mais feia. Também prejudicam quem quer pescar. Que essa sujeira não tem como a gente fazer pescaria, né? Eu estive acompanhando o pessoal ali tentando pescar com o rei de tarrafa e não tem como. É muita madeira dentro da água, então isso complica bastante a pescaria. A prefeitura de Jaguaruna disse que vai fazer a limpeza na faixa de areia da praia, mas que a prioridade no momento é a manutenção das estradas que sofreram com a chuvarada. A gente tem que se cuidar, não entrar na água, porque madeiras, toras de madeira passam pela gente com frequência. É, tipo, agora esperar a prefeitura vir limpar, né? Com uma chuvarada isso aí é normal pra cá, né? Mais perto da barra mesmo acontece, sempre que chove bastante, assim, né? Nesses rios, assim, desemboca tudo na maré, né? Então, a gente tá acostumado já com isso. Pois é, os banhistas não querem...